Boa noite, Eduardo. Hoje o meu companheiro de trabalho foi mandado embora. Ele era uma má influência e estava me afastando do Espiritismo. Então, ótimo. Comemore que o cara foi mandado embora. Vai fazer o quê? Não que é ruim, não que é bom alguém perder emprego. Claro que não. Mas eu tenho duas coisas que os Espíritos me ensinaram. Primeira coisa é, se tem um funcionário que não está trabalhando bem, por exemplo, um garçom, etc., é melhor que ele seja mandado embora e dê oportunidade para outro que quer trabalhar e que está sem trabalho, e que está disposto a fazer o bem. Então, tem essa. Outro ponto importante é o seguinte. Vocês têm que tomar muito cuidado com as influências dos inferiores, porque a verdade é que a vida física é uma guerra. É o tempo inteiro o bem contra o mal, o tempo inteiro. Então, por exemplo, o seu amigo espiritual fica tentando te manter na linha toda hora. Aí você vai lá e aceita ir no bar, não sei o quê. Aí o cara fala, ai, meu Deus, de novo, velho. Não acredito nisso, mano. Aí ele até liga para os amigos dele e fala, meu, não acredito. Você acredita que aquele cabeção vai de novo naquele bairro, né? Aí o amigo dele fala, caramba, velho. É difícil, hein? Eu devia ter pedido demissão, viu? Acho que na próxima eu peço demissão. Vou trocar de assistido, né? Aí o cara fala, não, relaxa. Vai melhorar. Aí, beleza. Aí nisso ele vai tentando influenciar pessoas para mostrar o caminho certo para você. Ele vai tentando mostrar, fazer com que... Aí ele pega uma menina lá que você está interessado e fica tentando fazer ela te mostrar o espiritismo, fazer ela te mostrar o centro espírita. E aí os do mal, inferiores, pegam o seu colega de trabalho, que é um capetinha, que já trabalha para eles. Quer dizer, o interessante é o seguinte, você não sabe identificar quem são os que trabalham para o capetinha e quem são os que trabalham para o bem, porque se confundem muito bem. Porque quando você olha superficialmente, às vezes aqueles que parecem do bem são do mal. Entendeu? Parece muito isso. Então você tem que analisar as minuciosidades. Você não tem que analisar as questões que acontecem, a questão de uma forma geral. Porque falar, qualquer um fala. O que tem de espírito que vira e fala assim, ó, é isso, isso e isso, é isso, isso e isso, é isso, isso e isso. Mas aí no meio dessa história ele vai lá e taca uma que para ferrar, entendeu? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então o espírito chega e fala assim, não, vocês têm que amar, vocês têm que não sei o que, vocês têm... Ah, mas isso aqui não se preocupa não, deixa o cara usar droga e tal, ele vai melhorar. Vocês entenderam? Então acontece muito isso. Na verdade isso é o que mais acontece. Porque o espírito do mal, não é que ele chega para você e fala assim, ae, seu trouxa, você vai se ferrar. Não, ele não faz isso. Entendeu? Ele chega, ele finge que você... Ele finge que ele é teu amigo. Ele finge que você vai ficar bem. Ele finge que ele está se preocupando com você. Mas na verdade ele quer, ó, que você se ferre. E ele vai sondar você até te derrubar. Entendeu? Essa é a ideia dele. A ideia que ele tem na cabeça é essa. Então eles vão enviar pessoas que vão parecer ser seus amigos e isso é muito normal. Eles vão colocar essas pessoas para tentar te influenciar. Eles vão tentar falar na cabeça dessas pessoas algo que eles sabem que vocês vão gostar. E acontece dessa forma mesmo. Entendeu? Graças a Deus. Eu pela minha experiência, já tenho experiência, já sei como é que é. Quando eu vejo que o cara vem, vamos dizer assim, contaminado pelo capeta, eu já sei já. Eu de longe, porque eu já lidei bastante com isso. Eu já sei que o cara está querendo me prejudicar, entendeu? Aí o cara vem com não sei o que e tal. Eu já vi várias vezes isso daí. Esses dias mesmo. Estavam lá parados. Aqui em Balneária. Chegou um cara e veio puxar assunto. Eu já vi que o cara estava com um capetinha lá. Aí eu falei, não, velho. Valeu. Ele, não, porque não sei o que. Eu falei, não, velho. Não, você está mal educado. Eu falei, não estou mal educado. Não quero conversa. Valeu? Por quê? Eu já sabia que ele ia tentar me jogar o papinho dele, não sei o que. Eu já tinha visto obsessores com ele, entendeu? Então acontece isso. E aí o que os capetinhas fazem? Usam mulheres bonitas, usam pessoas educadas. É complicado. Como é que você vai identificar uma pessoa pela parte estética? Você não identifica. Você só identifica as pessoas pelo resultado das ações delas. E essas pessoas, as que estão... O secretário do capetinha, vocês gostam desse tema, né? Eles também sabem se disfarçar muito bem. Então às vezes até parece que é a pessoa do bem. É muito complicado isso daí. É muito complicado. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiquei sabendo um caso. Olha só, recentemente aconteceu isso. Eu falei para o meu amigo assim. Não conversa com esse tipo de espírito. Ele foi lá e conversou. Foi lá e conversou. O que o espírito falou para ele? Olha o que o espírito falou para ele. Falou assim. O irmão dele estava começando a beber. Está bebendo. O espírito falou assim para ele. Não tem problema. Isso é da idade. Não precisa se preocupar. Vai passar. Olha o que o espírito falou para ele. Olha a jogada do cara. Ele foi muito ligeiro, o espírito. Porque ele fala de um jeito que parece que não tem nada demais. Mas na verdade o que os caras estão tentando fazer é fazer o cara entrar no álcool e se acabar. Entendendo? Então tipo assim, se for um espírito bom, ele ia falar assim. Olha, você não pode ficar bebendo. Isso vai te fazer mal. Isso vai te trazer coisas ruins. Vai prejudicar você. Você vai ser alvo dos inferiores. Você vai fazer ligações ruins. Você vai destabilizar toda a sua vida física. Só que o que o cara faz? O cara vai lá e fala cinco coisas óbvias. Óbvias que qualquer idiota sabe. E no final ele fala assim. Não, mas esse negócio desse moleque bebê é coisa da idade. Deixa que vai passar. Entendeu? Então ele tipo, habilitou a bebida. Tipo, é normal beber. Mas não é normal. Ele fez isso de propósito. Porque ele quis o que? Dar a ideia para aquelas pessoas todas que não tem problema. O moleque beber demais. Vai passar. Vocês entenderam. Mas o plano deles não é para passar. Aí o que acontece? Quando o moleque começa a beber, eles pegam todas as energias deles e vão lá para fazer ao máximo o cara entrar no alcoolismo. Porque uma vez que o cara entra no alcoolismo, ele acaba com a família toda. Entendendo? Então esses inferiores, eles ficam buscando espaço onde eles possam entrar com tudo e prejudicar todo mundo. Vocês pegam uma família de um drogado. O cara tem sossego? A família não tem sossego. O cara, óbvio. Todo drogado é um egoísta. Só pensa nele. Porque se pensasse nos outros, não faria o que está fazendo. E atrapalha um monte a família dele e as pessoas estão à volta dele. Não é verdade? Então o que acontece? É muito complicado. A gente tem que tomar cuidado disso daí. Então, ó. Abram o olho. Não caiam informações dos outros que sejam informações falsas no meio de informações boas. E entendam que a gente não tem que ter tolerância para comportamentos ruins. Comportamento errado não deve acontecer. Acabou. Comportamento errado não deve acontecer.